Pensa demais Um sentimento que acabou E que tudo desabou Louvança em nossas vidas Aparga a dor Que feriu meu coração Ouvir a destruição Do ciúme e a loucura A solidão Bateu mais forte no meu peito E depois o desespero De um amor que já se foi Sensível demais A paixão é um fogo que te dói por dentro Te queima e te fere o seu corpo inteiro Te deixa machucado e parte o coração Sensível demais O amor é um jogo Não dá pra entender É lindo e sensível E te faz sofrer Só com outro amor Que cura esta ferida Em minha vida Me dá Pensar demais Um sentimento que acabou E que tudo desabou Louvança em nossas vidas Amargador 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 Que feriu meu coração Ouvi a destruição Do ciúme e a loucura A solidão Bateu mais forte no meu peito E depois o desespero De um amor que já se foi Sensível demais A paixão é um fogo que te dói por dentro Te queima e te fere o seu corpo inteiro Te deixa machucado Te deixa machucado e parte o coração Sensível demais O amor é um jogo Não dá pra entender É lindo e sensível E te faz sofrer Só com outro amor Que cura esta ferida Em minha vida Em minha vida Em minha vida Em minha vida Sensível demais Sensível demais Amém